Tire o meu nome da sua boca É uma questão de tempo ela lhe deixar Amor de rapariga não engana Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ela vai perceber E essa é a diferença entre as duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ela rindo de você Amor de rapariga meu irmão Eita negócio bom Ai meu Deus do céu Cabaré que eu não mando eu fecho Meu irmão, moleque frescura eu deixo Eita pro pai Tire o meu nome da sua boca Cala a boca Tu tem esse direito de me provocar Agora eu sou teu homem tem que aguentar E agora só quer se fazer de santa Forra de ficar com ele deixa minha vez Eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ela pra mim vai voltar É uma questão de tempo ela lhe deixar Amor de rapariga não engana Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ela vai perceber E essa é a diferença entre as duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ela rindo de você Amor de rapariga meu irmão Eita negócio bom Ai meu Deus do céu Cabaré que eu não mando eu fecho Meu irmão, moleque frescura eu deixo Eita pro pai Essa é pra gente tomar cachaça Lembrar do passado Amor de rapariga é o maior que tem Eita meu irmão Tocou o sol em aqui o caba fica todo arrepiado Eita negócio bom Eita meu irmão Eita meu irmão Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei por que Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando eu estou em algum lugar Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei por que Nem mesmo eu sei por que Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo que eu estou em algum lugar Vou me enlouquecer Vou me enlouquecer Fique esperando você Melhor me chamar pra fugir Com você Quero saber o que sinto por que Quero saber o que sinto por você Esse caso de amor Esse caso de amor Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viú Corre lá, raiva, paredão Rolume 2 Bota pra bater no paredão Eita, forrazinha com o meu irmão Rolume 2 Vai trabalhando e vai descendo, meu irmão E a cozinha da cachoeira Meu esporte é vaquear Só os apaixonados Chanta Balaçando, balaçando Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro E eu tô muito louco Tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu não vaquei a damascamento e nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaqueada eu chorei Quando tu conta a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da Morena, chorei Na vaqueada eu chorei Quando tu conta a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da Morena, chorei Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro E já tô muito louco, tô pra lá de vez Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaqueada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaqueada eu chorei E quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da morena, chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da morena, chorei Uhô, manda abraçando E a pãozinho vai trabalhando e vai crescendo, irmã Chorei, gré Se queimar o cão é zero, pois vacilando Uhô A lua quando brilha eu falo de amor No vingado desse choque sinto seu calor A noite acordado sonho com você Som ligado, fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamã Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamã Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê Vou pra um lugar, lembro do sertão E canto choque pra convencer Vou te ensinar como virreiro é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser A lua quando brilha eu falo de amor No vingado desse choque sinto seu calor A noite acordado sonho com você Som ligado, fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamã Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamã Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê Vou pra um lugar, lembro do sertão E canto choque pra convencer Vou te ensinar como virreiro é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser Eita, meu irmão Infelizmente a gente não controla o sentimento Nem quem o coração escolhe pra amar E eu sabia que a queda era questão de tempo Desde quando? Desde quando nem perdi do seu olhar Eu tenho que ser competente pra matar Esse amor doente que existe em mim Mas tem que ser ligeiro, pois se ele chegar primeiro Fode o meu coração E o meu coração já prevê o meu fim Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Ainda não deixou de te amar Eu limento a gente e não controlo o sentimento Nem quem o coração escolhe pra amar E eu já sabia que a queda era questão de tempo Desde quando eu me perdi no seu olhar Eu tenho que ser competente pra matar Esse amor doente que existe em mim Mas tem que ser ligeiro, pois se ele chegar primeiro Fode o meu coração e eu já prevê o meu fim Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Eita mula diferenciada, meu irmão Essa é diferente E foi que desde que amor de revoada Não leva pra vida É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente Experiente E aí no dedo quando vem aprende a gente Essa daí já ganhou tanto coração Com esse corpão Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate E palma safada E palma safada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate E palma safada Quem foi que diz que amor de revoada Não leva pra vida E palma safada É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente Experiente E aí no dedo quando vem aprende a gente Essa daí já ganhou tanto coração Com esse corpão Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate E palma safada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate E palma safada Eita, mole bandida Por isso que eu me apaixonei por essa Além de diferenciar Ela é safada Eita, mole bandida E o japãozinho da caixa Oh, oh Rá, barumite Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje Oh, oh, oh Oh, oh, oh E já não é mais Aquela mesma Da tia linda que eu sempre quis Você, bebê Você mudou Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, oh, oh Oh, oh É do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito Rabo dos paredão Balação Oh, oh, oh É do meu jeito Oh, oh Não tem jeito não É do meu jeito Oh, oh Não tem jeito não Balação, balação E a pausa Eita, meu irmão Bota a piseira Bota a pressão Arraia pra paredão Volume 2 Iê, 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 iê Da tia linda que eu sempre quis Você, bebê Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, oh, oh É do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito Rabo dos paredão Balação Oh, é do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito Oh, não tem jeito não Balação, balação E a pausa Eita, meu irmão Bota a piseira Bota a pressão Arraia pra paredão Volume 2 Iê, 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 iê Oh, e a pausa Arraia pra paredão Bota a piseira Bota a pressão Volume 2 Dá o play Iê, 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 iê Fico no civicão Bota a piseira, irmão Bota a piseira Iê, 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 iê Encaixadinha nas bebê A roupa desce e eu vou pra cima Faço a cama tremer Encaixadinha nas bebês A roupa desce, eu vou pra cima e faço a cama tremer Uma amiga minha chamou umas duas Elas queriam fazer loucuras Essa vivezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente de fruta, com massa na varanda Na, 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 na Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Na, 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 na Bota pressão, bota pisei Arranha pra paredão, irmão, ramo no bichê Uma amiga minha chamou umas duas Elas queriam fazer loucuras Essa vivezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Na, 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 na E vai ter gente de fruta, com massa na varanda Na, 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 na Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Na, 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 na E vai ter gente de fruta, com massa na varanda Na, 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 na Japãozinho Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tempo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Eita, minha irmã Lá para na rachada E aí, tá gostoso? Lá para na rachada É um maguitão, maguitão, maguitão Passou, passou Arraia pra paredão, minha irmã O parceiro aí, cê roda Cê das antigas, minha irmã Arraia pra paredão, sim Desce da menina linda Danada, enlouqueceu A macharada ficou louca Quando ela apareceu Sorriso envolvente E eu tinha o sensual E pra acabar de completar Me deu mole no final Juro, não acreditava No que estava acontecendo Fui direto no assunto E não podia acreditar Chegou no meu ouvido E começou a falar Vai, vai, galeguinha Chama, chama, chama Vai, dá da pinha na rodinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito estranha Da seu pedido, você me dá lá Já dá Vai, dá da pinha na rodinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito estranha Da seu pedido, você me dá lá Já dá E pense na menina linda Danada, enlouqueceu A macharada ficou louca Quando ela apareceu Sorriso envolvente Um jeitinho sensual Pra acabar de completar Me deu mole no final Juro, não acreditava No que estava acontecendo Sorria, me olhava E o clima foi crescendo E aí, vamo lá Cheguei no final Cheguei no vidinho dela E pedi Ela ficou passando mal Quando foi Vai, dá da pinha na rodinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito estranha Da seu pedido, você me dá lá Vai, dá da pinha na rodinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito estranha Da seu pedido, você me dá lá E aí, vamo lá Longe de você Eu já não sei o que fazer Por onde andei Eu não consigo acreditar Longe de você Meus dias já não tem calor Já não tem amor A minha vida é escuridão Já não posso ver o sol nascer E eu lembro do teu olhar Eu vou dormir e sonhar de novo Pra com você acordar Sonhei No sonho eu vi você voltar Era um sonho bom Não consigo acreditar Longe de você Minha vida é solidão Ela falou Quem sabe um dia vai voltar Eu te peço volte logo Se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo E eu não mereço sofrer Eu só te peço volte logo Se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo Eu não mereço sofrer Eu só te peço volte logo Se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo E eu não mereço sofrer Eu só te peço volte logo Se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo E eu não fiz o merecer Chama, chama, chama Por mim não me vou morrer Uh, ah, ah Ah mô, ah, ah E eu não miro Quando eu forffa Sozinho eu fiz papel de bobo E eu tentei me apegar, mas falhei Quem tentou me namorar, virou ex Tentei amassar uma, mas não acostumei E eu vou parar com isso pra não errar outra vez E eu tentei me apegar, mas falhei Quem tentou me namorar, virou ex Tentei amassar uma, mas não acostumei E eu vou parar com isso pra não errar outra vez Porque eu sou raparigueiro e não aprendi a amar E perdi na putaria e não quero me achar Se um dia me apeguei, não quero mais lembrar Porque eu sou raparigueiro e não aprendi a amar E perdi na putaria e não quero me achar Se um dia me apeguei, não quero mais lembrar E eu tentei me apegar, mas falhei Quem tentou me namorar, virou ex Tentei amassar uma, mas não acostumei E eu vou parar com isso pra não errar outra vez E quem tentou me namorar, virou ex Mas falhei Quem tentou me namorar, virou ex Tentei amassar uma, mas não acostumei E eu vou parar com isso pra não errar outra vez Porque eu sou raparigueiro e não aprendi a amar E perdi na putaria e não quero me achar Se um dia me apeguei, não quero mais lembrar Porque eu sou raparigueiro e não aprendi a amar E perdi na putaria e não quero me achar Se um dia me apeguei, não quero mais lembrar Ai meu Deus do céu Que negócio do céu pegar, minha irmã Chama aí, rapazinho Arranha pra pareda, volume 2 Chama, chama, chama Rama no beat E em seus olhos desmejo Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus E deixou esse medo de amar E eu amei uma vez e senti A força de uma paixão A rita às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais E tem tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu amei uma vez e senti A força de uma paixão A rita às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Não olha assim, não Bota pressão, mano, pisei Japãozinho da cachoeira E do sangue, vamos Eita, negócio bom Que rapãozinho Bota pressão, meu irmão Arraia pra paredão Essa é boa, meu compadre Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero mais ouvir falar em você Pra relembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão Por essas e por outras razões Vou tentar esquecer de você Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer, se chorar Se chorar, eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amado Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer, se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amado Eita, negócio bom O nome do seu De arraia pra paredão Eita, parceiro Chão, volume dois Bota forró Bota piseira Isso é pra relevar o passado Eita, negócio bom Da noite Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Sim Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero mais ouvir falar em você Pra relembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão Por essas e por outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer, se sofrer Se sofrer, se chorar Se chorar, eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amado Eita, negócio bom O nome do seu De arraia pra paredão Eita, parceiro Chão, volume dois Bota forró Bota piseira Isso é pra relevar o passado Eita, negócio bom da noite Chão, volume Ei Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetim Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetim Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Movimentando Vem que eu tô gostando Movimentando Senta rápido Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando, olhando pra trás Eu disse Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando e olhando pra trás Vai, vai É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente É que ela tem uma sentadinha gostosa Não tem uma sentadinha gostosa Chão, é diferente É que ela tem uma sentadinha gostosa no pai É que ela tem uma sentadinha gostosa no pai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando olhando pra trás Oi, 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 oi E senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando olhando pra trás Oi, 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 oi Tem a vozinha? Ai, meu Deus do céu Você tadinha gostosinha de farem Arranha pra parede é uma irmã Arrola o meu doce Xê, oi, oi Arrola pra parede é uma irmã E a mãozinha Eita, menino Xô Toda patricinha, eu de quebrada Ela gostar dos maluqueiros novinha safada E andar de celta rebaixado Com fomeio, somo, talo Do que na SABMW E se toda patricinha E o de quebrada Ela gostar dos maluqueiros novinha safada E andar de celta rebaixado Com fomeio, somo, talo Do que na SABMW Uma renta, ela senta, não ama ninguém Ai, se o pai dela sonha Que ela não é mais neném E de santinha ela só tem a cá Ouvir a diabinha quando a luz apaga Jogando o cabelo ela empina Olha de ladinho e pede ta, ta, ta De santinha ela só tem a cá Ouvir a diabinha quando a luz apaga E jogando o cabelo ela empina Olha de ladinho e pede ta, 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 ta Toda patricinha, eu de quebrada Ela gostar dos maluqueiros novinha safada E andar de celta rebaixado Com fomeio, somo, talo Do que na SABMW Uma renta, ela senta, não ama ninguém Ai, se o pai dela sonha Que ela não é mais neném De santinha ela só tem a cá Ouvir a diabinha quando a luz apaga Jogando o cabelo ela empina Olha de ladinho e pede ta, ta, ta De santinha ela só tem a cá Ouvir a diabinha quando a luz apaga Jogando o cabelo ela empina Olha de ladinho e pede ta, ta, ta Baçã, que é bozinho O bravo dos paredão Arraia pra paredão, meu irmão Rola o B2, Rola o B3 Chama Ouvir a diabinha quando a luz apaga Ouvir ela tá mudada Numa vibe diferente Canso de ficar em casa Tá vivendo mais pra frente Uma cachorrada Só pé de botada Vai pra revoar e não faz cena Diferenciada Na sua sentada Quando solta o vento Para, cresce, muda da armada Ela só quer se envolver com os caras do movimento Ela só quer se envolver com os caras do movimento Zero sentimento, ela só quer ser de dentro Zero sentimento, ela só quer ser de dentro Ouvir ela tá mudada Numa vibe diferente Canso de ficar em casa Tá vivendo mais pra frente Uma cachorrada Só pé de botada Vai pra revoar e não faz cena Diferenciada Na sua sentada Quando solta o vento Para, cresce, muda da armada Ela só quer se envolver com os caras do movimento Ela só quer se envolver com os caras do movimento Zero sentimento, ela só quer ser de dentro Zero sentimento, ela só quer ser de dentro Ela só quer se envolver com os caras do movimento Ela só quer se envolver com os caras do movimento Zero sentimento, ela só quer ser de dentro Zero sentimento, ela só quer ser de dentro Vai, 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 vai Já passou da cachoeira, meu patrão Já passou de palucado, paredão Zero sentimento, ela só quer se envolver com os caras do movimento Amo você, mas dá pra ver que seu olhar diz tudo E o coração não fala, fica mudo Até parece não me conhecer Só pra te ver, me arrui tantas léguas de saudade Eu fui em busca da felicidade Fazendo de tudo pra não te perder E o pequirinho que tomou conta do meu coração Já tá sabendo de tudo abaixando E o que eu preciso eu acho em você E só logo que quando eu te vejo o fogo do desejo Eu quero me consumir Eu quero provar o seu bem E matar minha sede e ficar junto a ti Não me venha com palavras, com frases amagas Qualquer coisa assim Por seu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Por seu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Amo você, mas dá pra ver que seu olhar diz tudo E o coração não fala, fica mudo Até parece não me conhecer Só pra te ver, me arrui tantas léguas de saudade Eu fui em busca da felicidade Fazendo de tudo pra não te perder E o pequirinho que tomou conta do meu coração Já tá sabendo de tudo abaixando E o que eu preciso eu acho em você E só logo que quando eu te vejo o fogo do desejo Eu quero me consumir Eu quero provar o seu bem E matar minha sede e ficar junto a ti Não me venha com palavras, com frases amagas Qualquer coisa assim Por seu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Por seu olhar no mente Por seu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Por seu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Eita, safone Tem que ir respeitado Ou é que acabou Vamos embora São João Eu vou estar no mal São João do mundo Vamos embora Aquele jeito E a pãozinha do cachoeira Simbora minha paraíba Bom, eu sei exatamente o que fazer Bom, eu recomeçar a poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Por não querer demonstrar noção Já que estava ali só para observar Entender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é possível encontrar amor Sem perder a razão E pra quem tem um pensamento forte Não é possível essa questão de opinião E que seus loucos sabem Só os loucos sabem E disso os loucos sabem E só os loucos sabem Toda possibilidade eu desejo a você Pois precisamos disso nos dias de luta O medo segue nossos sonhos O medo segue nossos sonhos Menina linda Quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Bom recomeçar Poder contar com você Mas eu me lembro de tudo Irmão Eu tava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Deposito da Cachoeira O bravo dos paledão Ramarupitê Deposito, deposito, deposito Yeah E como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Balançando, balançando No canto reservado Pra gente se amar E esse amor E esse amor não vai ter fim O sonho O que joga no seu corpo É viajar no céu Veio a sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim O que joga no seu corpo É viajar no céu Veio a sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim E vem me amar E vem pra mim Vem me amar E diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Arraia pra paredão Rola um vitor Ui Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim Bota piseira Bota piseira Bota pressão Arraia pra paredão Dá o pãozinho da cachoeira Dá o pleito com o pai Bota pra bater no paredão E a pãozinha da cachoeira Essa aqui é das antigas, minha irmã Eita, que sério, pão demais Ai, meu Deus do céu Nostalgia pura São Ivan Bateu Arraia pra paredão Eu sou um sonho Rã-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela falou, o quê? Só dança, se for um lambadão Peguei na mão dessa menina E eu levei ela pro salão Ela falou, o quê? Só dança, se for um lambadão No toque, toque, DJ Toque quer sair, não tá com nada Toque pra nós E toque, se for um lambado Toque, toque, DJ E toque, quer sair, não tá com nada E toque pra nós Toque pra mim Um lambado E tem negócio bom da mulher E a pãozinho Arraia pra paredão Bota pra cima E aí, que é o pão Dança, se for um lambado E a Gabi Deixando a sua Tô, tó, 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 tó Tô, tó, tó, tó Tope que essa aí não tá com nada E toque pra nós E toque pra mim o alambado Eita, negócio bom da mulher Bando estilos Essa das antiga É bom demais, meu irmão Pra gente recordar o Sanjão As quadras de Julina Eita, negócio bom Saudade da minha cartureira Do meu Zé Pinheiro Minha zona leve Eita no freio pra me chamar de amor Calma vida porque eu não nasci ontem Tu sabe que eu te conheci no bululu E agora tu quer meter um romance Não paga de emocionada A gente continua se pegando Parece até piada Quando tu disse que tá se apaixonando Ô, não ouvia Yoga, o bundão sem parar Que é viciado em putaria E comigo tu quer namorar Aí não dá Pisa no freio pra me chamar de amor Calma vida porque eu não nasci ontem Tu sabe que eu te conheci no bululu E agora tu quer manter um romance E agora tu quer manter um romance Não paga de emocionada A gente continua se pegando Parece até piada Quando tu disse que tá se apaixonando O novinha O novinha Yoga, o bundão sem parar Que é viciado em putaria E comigo tu quer namorar Aí não dá Aí não dá O novinha Yoga, o bundão sem parar Tu é viciado em putaria Tu é viciado em putaria E comigo tu quer namorar Aí não dá Aí não dá Ué, 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 ué Balação Balação Ramona no bichão Deposito da cachoeira Caiá pra paredão, meu irmão Bota pra cima da miseria E é que é isso, meu irmão Uou E é a mãozinha E é a mãozinha da cachoeira, meu irmão Parece um barco parceiro Suílio de M.A. Adeusinho, meu compadre Chega no coração Que Deus te abençoe, meu irmãozinho E eu Já faz três dias que eu ligo Te procuro e você não me atende A saudade no meu peito Invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa Com um abraço crente A vontade é se encaixar no seu abraço E não soltar a rama Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história Sem se explicar E vai tentar me evitar Me esquecer, superar Mas não adianta Porque dentro dessa mente Eu sei que vou ficar E eu E eu vou estar lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube a proleta Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar Mas agora quer apagar nossa história Sem se explicar E vai tentar Me evitar, me evitar Mas não adianta Porque dentro dessa mente Porque dentro dessa mente Eu sei que vou ficar E eu E eu E eu vou estar lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai beber, vai chorar Vai lembrar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube a proleta E eu vou estar lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube a proleta Eita, minha irmã E a mãozinha da cachoeira Fala ali, amor Roba no bichê Meu nome é da sombra da piseira Arraia pra paredão, minha irmã Rola o bichê Balação, balação É dois pra cá E dois pra lá Assim, ó É pra lá dançar La garradinha com o japonzinho Cibara, minha irmã Deus na pressão Uou E o japonzinho Arraia pra paredão, meu irmão Bala pressão, bala piseira Rola a mão no bichê Tá entrou no cincão Ai, meu Deus do céu E o japonzinho Balação, balação Balação E o japonzinho E o japonzinho da cachoeira Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho Preciso de você Balação, balação Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance Eu mereço esse castigo E pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão E logo Volte, amor Eu sinto a falta do seu beijo E vem matar o meu desenho Tirar essa dor de dentro do meu coração E o que é que eu faço sem o seu amor E o que é que eu faço sem o seu amor E o japonzinho Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Com, 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 como você pode lindar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração, meu coração tá em pedaço Está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beios E vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Eita, negócio bom, irmão E é pãozinho Eita, negócio bom, irmão Eita, negócio bom, irmão Já vi que pra namorar eu não tenho talento Eu gostei da sacanagem, zero sentimento Eu marquei uma putaria e chamei uma amiga Ela chamou outra amiga e gerou Chame várias bebezinhas só de dezoito pra cima Aí a brincadeirinha começou Na Bruninha é vral, na Juliana é vral A noite tudo é vral Na Camilinha é vral, na Patricinha é vral A noite tudo é vral E na Bruninha é vral, na Juliana é vral A noite tudo é vral Na Camilinha é vral, na Patricinha é vral A noite tudo é vral, na Patricinha é vral Já vi que pra namorar eu não tenho talento Eu gostei da sacanagem, zero sentimento Eu marquei uma putaria e chamei uma amiga Ela chamou outra amiga e gerou Chame várias bebezinhas só de dezoito pra cima Aí a brincadeirinha começou Na Bruninha é vral, na Juliana é vral A noite tudo é vral Na Camilinha é vral, na Patricinha é vral A noite tudo é vral E na Bruninha é vral, na Juliana é vral A noite tudo é vral Na Camilinha é vral, na Patricinha é vral A noite tudo é vral E se o homem dos teclados ele achou vivo Pra toda a galera massa Se liga aí Mais uma de minha autoria, viu? Quero deixar aqui no meio uma alusão pro meu parceiro MB divulgações, o moral da Bahia E também deixando aquilo aluco pro meu parceiro Cláudio do Paredão da Tapioca Eu não acreditei Desde que escutei o que sua amiga me falou E você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Desde que escutei o que sua amiga me falou E você só quer me usar E deixa pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Chama, chama senhor Chama no piseiro, papai E essa música é mais uma de autoria Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo o meu cavalo Emporcei do lado dela e começou o desafio De conquistar a mais bela Disse que não tem dinheiro Mas o amor é que não falta E de brindei o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda, menina Vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Champa na multina, meu patrão É moral Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo o meu cavalo Encostei do lado dela e começou o desafio De conquistar a mais bela Disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta E de brinde tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda, menina Vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Manda beijo sacana Pra sacanar do corró Chama no piseio Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro Com o corró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando eu chego no forró A mulherada cola em mim E logo me apresento Prazer eu sou o Vandinho Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim E logo eu me apresento Prazer eu sou o Vandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Eita meu povo Beijo sacana ao vivo Alô Berto Ribeiro Forró sustenido Aqui lá da senhor patrão E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo me apresento Prazer eu sou bandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Aqui a pancada segura Aqui a pancada segura do irmão Alô, perto do ribeiro Forró sustenido Aqui vai o abraço Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total